Exatamente. Porque no relacionamento a pessoa não faz essa cláusula. Então o que acontece? O cara começa no relacionamento a mulher e aí o cara do nada, a pessoa do nada começa a te proibir de uma coisa que tu já sempre fazia. Ah, porque tu não faz mais nada em casa? Uma vez aconteceu isso com a minha namorada. Eu gosto de jogar FIFA, né? Eu já fiz um jogo FIFA. Aí a mulher, uma coisa que a mulher sempre precisa ver num homem é o seguinte. O homem, ele pode ganhar menos do que a mulher. A mulher aceita. Mas o cara sempre tem que passar a impressão de que ele trabalha mais do que ela. Se ela perceber que o cara ganha menos e trabalha menos do que ela, ela vai ficando estressada e ela automaticamente vai perdendo admiração pelo cara. O cara pode ganhar menos que a mulher, mas se ele mostrar que ele não trabalha mais do que ela, faz sentido. E aconteceu comigo, eu tava jogando uma FIFA e eu gravava vídeo, tava numa época, tipo, eu tava muito mais relaxado, só jogava FIFA ou gravava um vídeo outro. Numa briga dela, ela chegou pra mim e falou assim, ó, tu só quer saber jogar aqueles FIFA lá? Eu falei, mas eu tenho, eu tô numa condição hoje que eu consigo fazer isso. E aí eu percebi que, tipo, a mulher, ela vai se estressando, você vê que o homem não tá trabalhando... Ah, e você tava ganhando mais que ela, só que trabalhando menos. Trabalhando mesmo, exatamente. A mulher, ela quer ver o homem útil na relação. A produtividade. A produtividade. Você acredita, então, piamente, assim, nisso, você já viu na pele que... Puta, velho. Faz um teste. Você com grana... Faz um teste. Começa a jogar videogame e fica vagabundo o dia inteiro. Você ganha mais do que ela. Ela vai reclamar. Faz sentido mesmo, mano. Que o homem, ele tem que ter essa parada produtiva. Nossa, é mesmo, mano. Tem que ter essa, é o que a mulher admira do homem, é o fato de ele ser produtivo. Caralho, velho. Ô, bebezinho, faz sentido pra você também, não faz não? Faz demais, velho. Faz demais, velho. O cara pode tá lá bancando tudo, ganhando mais que ela, mas se ele tiver lá só sentado... Uhum. E ela ainda saindo de cada cedo... Sabe qual é a maior reclamação das mulheres quando estão com as amigas casadas? Eles já ficam assistindo televisão, engordando na barriga de chope lá e não faz nada. Não faz mais nada na vida. Nossa. Se o cara não... O trabalho do homem é o que causa admiração na mulher. Concordo, mano. É verdade mesmo, velho. E nobrece o homem no trabalho. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto.